Já, pode contar a historinha do Lobo Mauro. Eu disse que o Lobo Mauro tinha bebido na boleta. E a foto do Lobo Mauro pediu uma casa de pequeno. E ele correu, correu, correu. E ele bateu o pé. Bate o pé. Bate o pé. Não o pé. Bate o pé. Eu um pouquinho não contava ali na boleta. Ele educou na casa dele e ensinou para o meu. Ele não pode ir na boleta. Opa, lembra que o pouquinho de não pode ir na boleta? É, lembro. Lembra que o pouquinho não pode ir na boleta? Lembro. Dois porque eu não posso ir na boleta. Quase? Por quem? Que não podia ir na boleta. É. E tem um adulto do Lobo Mauro. Ele só pode ficar na casa dele. Mas o que aconteceu? Ele ocorreu na boleta. Hã? Ele... Eu... 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 Eu trouxe... Eu trouxe o porquinho. Voltaram. Trouxe o porquinho para a casa dele. E aí? E o porquinho ficou na casa... Três... 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 Não. Acabou, não. O que o porquinho, o que o lobo mau fazia na casinha? Ele... Ele estimou duas casinhas. Quanto? As... Ah... Ah... Ele trouvava duas casinhas. Quantas casinhas? As duas... Ó... Assim, ó... Ah... Essa aí é duas? É. Tá... E aí... Ele caiu a casinha, daí ele esporreu pra onde? Pra botar a casinha da mãe dele. De quem? A mãe dele. Ah... E aí ele soprou de novo? Não... Não? E o que o porquinho fez com ele? O meu... Três... As... 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 Vai estar aqui, ó. Ah... E... E... E aí... Ele não conseguiu derrubar a casinha soprando? É de tijolos. Ahn? É... De tijolos. De tijolos? É. Ah... Mas como que ele soprou? Ahn... Não conseguiu atopar. Não conseguiu? O porquinho... O porquinho queimou a bunda dele? Queimou. Queimou. Queimou como? Aonde que ele sentou? No fogo. E aí? E... Queimou a bunda dele. Daí ele fugiu? Fugiu. Da onde? Da canta dele. Da canta dele. E... E... E aí o porquinho começou a cantar, né? É. Que que eles cantavam? Não sei. Não sabe? O taco e o... Não, não. Eles cantavam quem tem medo do outro mal. É assim que eles cantam, né? Sim. Então canta. Ninguém. Tô na cidade. Quem sabe? A Lore. A Lore nem sabe... Nem sabe falar. E o Alan não sabe falar. Quem sabe, por lá? O Alan. O Alan? O Alan? O Alan? O Alan? Você não vai mais contar a historinha? Assim não vou contar a historinha. Não tá com vontade que você contou a historinha. Não tá com vontade? Por quê? Nem está aqui. E aí? O Alan? Então dá tchau aqui, ó. Cora vai desligar. Fala. Eu não vou mais contar a historinha do... do porquinho. Não pô. Tchau. Tchau.